Olá meus amores, tudo bom? Eu sou a Letícia Ruiz e isso é mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca tinha feito em minha vida. Na verdade, nunca tinha mostrado pra vocês, mas eu já tinha feito isso na minha vida. Mas eu vou andar de patins. Sim, eu não sei andar profissional, mas eu vou me dedicar bastante. E também, o meu pai, ele sabe andar. E eu não sei, tipo, muito bem, não sei a prática mais ou menos. E ele vai me ensinar. Eu andava bastante, né, eu ganhei ele. Mas agora que eu, tipo, começo as aulas, tá meio corrido. Então eu não tô mais conseguindo andar de patins. Eu vou chamar meu pai pra ele me levar a algum lugar. E já vou aproveitar se meu irmão quer ir junto também, porque ele tem uma bicicleta. E ele pode ir junto comigo. Então, se você quer saber o que vai acontecer comigo, ou o Caiz, sei lá o que vai acontecer comigo. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo. Ah, e detalhe. O patins não tá aqui na minha casa. Tá lá na casa da minha avó. Então eu vou lá buscar. Então, vamos ver se ele topa ou não, né? Pai. Eu. É, você topa aí na casa da avó pegar meu patins? Lá aí você já me ajuda a andar? Claro, agora, Letícia, vamos lá. Tá bom. Felipe, você quer ir lá na quadra com a gente andar de patins? Sim. Patins não, né? É, de bicicleta, porque você não tem, né? Então pode ser? Pode ser. Bate aí. Então vamos lá. Bora. Bora. Tá jogando o que? Game for Speed. Não conheço, porque eu não jogo. Bom, acabei de chegar aqui na casa da minha avó. Já preparei tudo. Tipo, o patinho já tá aqui. E vou colocar ele. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Bom, agora eu já calcei meus dois patins Eu vou lá pra quadra Espero que vocês gostem Eu vou lá com meu pai e com meu irmão Então, vou lá e já volto com vocês Eu 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 vou lá e já volto com vocês E aí Eu vou lá e já volto com vocês 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 E de patinete Então vem aí uma dessas opções Que eu vou fazer depois No próximo vídeo E vou escolher qual dessas opções eu vou fazer Então espero que vocês tenham gostado Então me segue aqui no Instagram Que eu já postei algumas coisas do meu Stories E se você quer saber Então vai lá Porque tá incrível no Instagram Então um beijo Até a próxima E aí E aí